Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, sou o professor Bruno e hoje eu gostaria de explicar para vocês como você faz para reclassificar uma imagem de acordo com os seus valores. Então, no caso aqui eu tenho o mapa de Sorocaba, o mapa de declividade em porcentagem, e eu quero reclassificar ele de acordo com uma classificação de uma letra da literatura. Então, aqui como exemplo, eu quero reclassificar de plano a escarpado, está vendo? Então, de plano, plano é de 0 a 2%, ondulado de 10 a 15%, escarpado de 70 a 100%. Então, eu quero criar essa classe para esse mapa. Então, o que eu vou fazer na verdade? Eu vou atribuir um número para cada classe. Então, por exemplo, o número 1 eu sei que vai ser plano, o número 2 suave, o número 3 moderamente ondulado e assim por diante. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. Então, para eu fazer isso, eu venho aqui e eu digito recode, recodefica mapas categóricos. Então, eu venho aqui, recrividade 2, e aqui eu preciso criar um arquivo com essas regras. Então, para isso, eu venho aqui, eu vou abrir o bloco de notas, e eu vou criar um arquivo da seguinte forma. É sempre separado por dois pontos. Então, de 0 a 2, eu sei que é classe 1, certo? De 2, eu vou colocar 0.1 a 5, eu sei que é o item 2. De 5.1 a 10, eu sei que é o moderamento ondulado. Então, é 3. 10.1 até 15, eu sei que é classe 4, que seria ondulado. De 15.1 até 45, eu sei que é classe 5, que é fortemente ondulado. Então, ainda, sempre por dois pontos. De 45.1 até 70, eu sei que é classe 6, que é montanhoso. E 70.1 até 100, eu sei que é 7, que é escarpado. Então, eu vou salvar esse arquivo, salvar como, vou salvar aqui na pasta, temporários, vou colocar regras, declividade, declividade, de acordo com Lepsch, que é o nome do pesquisador, Lepsch, 91. Beleza, venho aqui, fecho, e aí eu venho aqui e pego esse arquivo. Então, está aqui, regras, declividades. Está aqui. Esse tamanho da célula é o tamanho do pixel. Então, no caso aqui, eu vou colocar 30, que é o tamanho padrão. E aqui, o recode, vai ser o arquivo temporário que vai aparecer. Dá um run, ele vai processar. E aqui, está vendo? Olha que interessante. Ele criou, está vendo? O recode. Dá um propriedades. Aí, você vem aqui, falsa cor. Aqui, você põe intervalo igual. Então, você vai pôr 7. Aqui, você põe máximo, real. Carrega. Ó, 7, está vendo? Ó, já colocou. Inverte. E aqui, ó, você vai colocar o rótulo. Então, por exemplo, o 1, eu sei que é plano. Certo? O 2, eu sei que é suave, ondulado. E assim por diante, ó. Moderadamente, ondulado. 4, ondulado. 5, forte, ondulado. 6, montanhoso. E o 7, escarpado. Dá um aplicar. Ó, não vai aparecer. E aqui, você pode salvar esse estilo de formatação. Você vem aqui em estilo. Ó. Salvar estilo, está vendo? Salvar estilo. Vem aqui em temporário. E salve. Então, no caso aqui, ó. Ele vai ter esse formato aqui, ó. KML. O ArcGIS tem um formato próprio. Mas, do QGIS é esse aqui, cara. KML. Então, você coloca aqui, é, declividade. No caso, em porcentagem, né. É, Lepsh. Nome do autor. Tá? Você pode colocar também como padrão, ó. Salvar como padrão. Dá um aplicar. E OK. Se por acaso você... Vamos supor, eu vou salvar esse arquivo agora. Vou salvar. Vou salvar, vou dar um buscar aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Declividade. Em graus, né. Em porcentagem. É... Classificado. Eu vou colocar como recode. Certo? Quer dizer que já foi classificado. Ó. Salgou aqui. Posso tirar esse aqui, ó. Remover, não tem problema. Vem aqui, ó. Estilo. Propriedades. Vem aqui em estilo. Põe o falso a cor. Aí, pra você não fazer tudo de novo, você vem em estilo. Carregar. Ó. Já tá aqui, ó. Ó. Carregou. Aplicou. Já era. Certo? Então, ó. Aqui você consegue classificar. Então, com isso você consegue tematizar. Itemizar. Os seus itens, né. Você tem um valor numérico. E você converte ele em texto. Fazendo por... Por classes. Tá certo? É sempre o comando recode. Tem a opção reclase também. Tá? No site do Anderson Medeiro tem essa opção de você reclassificar com R reclass. Que seria esse aqui, ó. Tá? É um pouco diferente, mas o resultado é o mesmo, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo que eu vou explicar como faz pra criar uma área de um raster tematizado. Ok? Então, bons estudos e até a próxima. O38.